Salut tout le monde! Hoje temos um texto básico com explicação e pronúncia aqui no canal do francês autêntico, d'accord? Você sabe que você pode também ver o roteiro e o áudio desse vídeo aqui lá no blog, então você pode baixar o texto e o áudio para você também. Mas antes, lembra de dar aquele like top no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque às vezes o YouTube não entrega todo o nosso conteúdo, d'accord? Então você vai ler e escutar o texto uma vez, depois eu volto, explico tudo para você e você vai ler e escutar de novo. Vamos lá! Olá Alex, é Nina! Eu te réveio? Nina, é minha colega jornalista à la vida. Eu l'adore! Ela é sympa, jolie e sempre de boa humeur. Olá, minha bella! Não, não, você não me réveveu. Como você vai? Eu, você vai? E você, Alex? Quê que você faz? Jackie e eu, eu, eu estou à l'hôtel Métropole. Quê que você diz? O encontro é à midi, não é? Não, você estava à 10 horas. Você está já em retard. Ah, bom? J'arrive tout de suite. C'est tout près de chez moi. Dans un quart d'heure, eu serai lá. C'est incroyable! Porquê que eu sempre tenho problemas com o tempo? Eu estou sempre em retard e eu estou sempre stressado. Eu me douche, eu m'habille em 10 minutos. Heureusement, o hôtel Métropole se trouve à 5 minutos de chez moi, ao centro da cidade. Eu não tenho medo de minha moto. Eu marcho rapidamente jusque lá. J'ai chaud. Eu não tenho tempo de marchar rápido. Eu entro em l'hôtel e eu vou para a table onde meus dois colegas, Nina e Jackie, são assis. Eu sou desolos, disse. Você tem de chance, disse Jackie. E aí, ele está em retard, ele também. Assis-se. Você quer beber algo? Um café. Um café? Você pensa que para um nervoso como você, é bom um café? Me demande Nina. Eu preciso de um café. Eu quero um café. Eu vou tomar um café. Eu penso que minha resposta é talvez um pouco agressiva, porque Nina me guarda interrogativa. Você é de mauvaise humeur, me demande-t-elle. Não, tudo vai bem, eu tenho certeza. Eu preciso de um café. Eu preciso de um café para me réveiller. Meus colegas, Nina especialmente, s'intéressam à minha saúde. Eu preciso dizer que isso são também meus amigos. Nós formamos uma boa equipe e nós somos muito complementares. Eu mesmo. Eu sou muito feliz. É um fotografe. É um fotografe. Ele é muito bom. E ele é muito muito bom. Ele é muito grande e muito caldo. É um fã do que é muito bom. É um fã do que a pessoa sentir muito mais saudável. É uma faculdade, muito bem e muito bem. Moi, eles me consideram como um fanático do trabalho, eles me conhecem, eles sabem também que eu não sou muito bem organizado. J'ai le temps. Eu tenho o tempo. Em português eu digo eu tenho o tempo, em francês eu tenho que colocar o leu. J'ai le temps. Je me reveille avec la radio, com o rádio. Rádio, em francês, é feminino, em português é masculino. J'aime rester dans mon lit. J'aime rester, eu gosto de ficar dans mon lit, na minha cama, cama masculina em francês, pour écouter, para escutar, France Inter, que é o nome da rádio, que é France Internacional. Le journaliste parle d'un médicament, o jornalista fala de um medicamento, utilisé en chirurgie, em cirurgia, estética. C'est un médicament, é um medicamento interdit, proibido, en France, mais autorisé en Belgique. Mais autorizado na Bélgica. Ça m'interesse particulièrement. Ó, isso me interessa. Olha a pronúncia, ó. Interesse. Ça m'interesse particulièrement. Particularmente, novamente, quando eu tiver o E com aceto grave, ele vai ter o som de E. Parce que, porque j'habite en Belgique. Eu moro na Bélgica, mais je suis français. Je pense à tout ce qui est différent ici. Eu penso em, em francês é à. Tout ce qui est, tout ce qui est différent, que é diferente aqui. Par exemple, les autoroutes gratuites. As estradas gratuitas, não precisa pagar pedágio. Les sirenes des ambulances. As sirenes das ambulâncias. La forme du pain. A forma do pão. Je pense à toutes ces choses. Eu penso a todas essas coisas. Com mon téléphone. Com mon téléphone. Portable, que é celular. Sonne. Toca. Allô, Alex. C'est Nina. Je te réveille. Eu te acordo. Em francês, a gente põe no presente. Em português, a gente diz, eu te acordei. Em francês, é, eu te acordo. Nina, c'est ma collègue journaliste à la vie. É minha collègue journaliste à la vie, que é o nome do jornal. Je l'adore. Eu adoro. Elle est sympa. Que é a contração de sympathique, jolie, bonita. E toujours de bonne humeur. Sempre de bon humor. Humor em francês é feminino, tá? Por isso que tá aqui, bonne, com N, N, E. Salut, ma belle. Oi, minha linda. Non, non. Tu ne me réveilles pas. Você não está me acordando. Você não me acorda. Comment ça va? Como vai? Moi, ça va. Et toi? Eu estou bem, e você? Alex, qu'est-ce que tu fais? Que você está fazendo? Jaquie et moi. Jaquie e eu. On t'attend. A gente está te esperando. On t'attend à l'hôtel Metropole. Qu'est-ce que tu dis? O que você está dizendo? Le rendez-vous est à midi, n'est-ce pas? A reunião, o encontro é ao meio-dia, não é? Non, c'était à dix heures. Era às dez horas. C'était à dix heures. Tu es déjà en retard. Você já está atrasado. Olha só, esse ezinho aqui, ele é bem curtinho. Então, ele diz, en retard. Ah, bom? Sério? J'arrive tout de suite. J'arrive. Eu chego. Já, já. Tout de suite. Em breve. J'arrive tout de suite. C'est tout près de chez moi. É bem pertinho da minha casa. Chez moi, minha casa. Dans un quart d'heure, em quinze minutos, ou um quarto de hora, Je serai là. Eu estarei aí. C'est incroyable. É incrível. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps? Porque que eu sempre tenho problemas com o tempo. Je suis toujours en retard. Je suis toujours stressé. Estou sempre atrasado. Estou sempre stressado. Je me douche, tombe au banho, je m'habille en dix minutes. Je me visse en dez minutes. Heureusement, felizmente, l'hôtel métropole se trouve à cinq minutes de chez moi. L'hôtel métropole se trouve, se encontra, fica à cinq minutes de chez moi. Cinco minutes da minha casa. Au centre de la ville, no centre da cidade. Je n'ai pas besoin de ma moto. Eu não preciso da minha moto. Je marche rapidement jusque là. Eu ando rapidamente até là. J'ai chaud. Estou com calor, tenho calor. Je n'ai pas l'habitude de marcher vite. Eu não tenho costume de caminhar rápido, de andar rápido. J'entre dans l'hôtel. Eu entro no hotel. Et je vais vers la table. E vou em direção, vers la table. O mes deux collègues, onde meus dois colegas, Nina e Jaquie, sont assis, estão sentados. Je suis désolé, disj. Sinto muito, eu digo. Olha só, esse disj é mais usado em livros. E a pronúncia dele é disj e não disj. Então, você diz disj. Tu as de la chance. Você tem sorte, me diz aqui. Pierre-Ric Martin est en retard. Está atrasado, lui aussi. Ele também está atrasado. Assieds-toi. Sente-se. Tu veux boire quelque chose? Você quer beber alguma coisa? Un café. Un café? Tu penses que pour un nerveux comme toi, c'est bon un café? Você acha que pour un nervoso, ou une personne estressée comme toi, un café est bon? Me demande, Nina. Me pergunta, Nina. J'ai besoin d'un café. Preciso d'un café. J'ai envie d'un café. Estou com vontade d'un café. Je vais prendre un café. Eu vou tomar un café. Je pense que ma réponse est peut-être un peu agressiva. Je pense que ma réponse est peut-être un peu agressiva parce que Nina me regarde interrogative. Parce que Nina me regarde interrogative. Tu es de mauvaise humeur? Tu es de mauvaise humeur? Tu es de mauvaise humeur? Me demande-t-elle. Non. Tu vas bien. Je t'assure. Non. Tudo está bien. Eu te asseguro. Tenha certeza disso. Simplement, le matin, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Simplesmente, de manhã, eu preciso de um café para acordar. Mes collègues, Nina especialmente, s'intéressent à ma santé. Eles se interessam pela minha saúde. Il faut dire que ce sont si mes amis. Tem que dizer, é necessário dizer que são também meus amigos. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Jaquie, c'est le photographe. C'est vraiment un super photographe. C'est vraiment un super photographe. Il est très sympa, mais il est souvent de mauvaise humeur. Il est très sympa, mais il est toujours de mau humor. Il est assez grand, il est très alto et très musclé. Il est très musculé. C'est un fanatique du sport. Il est un fanatique du sport. Nina, c'est une femme très dynamique. Il est une femme très dynamique. C'est un sportif. C'est un sportif. Il est un sportif, elle a gosto de sport. Mais c'est aussi un passionné d'histoire de l'art. Mais c'est aussi un passionné d'histoire de l'art. Então, em francês, il est apaixonado pour, passionné d'eux. Ok? Il est une excellente observatrice. Et une excellente observadora. Moi, il me considère comme un fanatique du travail. Eu, ils me considèrent comme un fanatique du travail. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé. Ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé. Donc, c'est un texte introduttor pour vous. En français, basique. Si vous voulez, va là au blog où il y a le texte et l'outre. Pour vous faire le download. Et maintenant, nous allons lire et écouter. Ok? Vamos là? Aujourd'hui, je me réveille tard. J'ai le temps. Je me réveille avec la radio. J'aime rester dans mon lit pour écouter France Inter. Le journaliste parle d'un médicament utilisé en chirurgie esthétique. C'est un médicament interdit en France, mais autorisé en Belgique. Ça m'intéresse particulièrement. Parce que j'habite en Belgique, mais je suis français. Je pense à tout ce qui est différent ici. Par exemple, les autoroutes gratuites. Les sirènes des ambulances. La forme du pain. Je pense à toutes ces choses quand mon téléphone portable sonne. Allô Alex? C'est Nina. Je te réveille? Nina, c'est ma collègue journaliste à la vie. Je l'adore. Elle est sympa, jolie et toujours de bonne humeur. Salut ma belle. Non, non, tu ne me réveilles pas. Comment ça va? Moi, ça va. Et toi, Alex? Qu'est-ce que tu fais? Jackie et moi, on t'attend à l'hôtel métropole. Qu'est-ce que tu dis? Le rendez-vous est à midi, n'est-ce pas? Non, c'était à dix heures. Tu es déjà en retard. Ah bon, j'arrive tout de suite. C'est tout près de chez moi. Dans un quart d'heure, je serai là. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que j'ai toujours des problèmes avec le temps? Je suis toujours en retard et je suis toujours stressé. Je me douche, je m'habille en dix minutes. Heureusement, l'hôtel métropole se trouve à cinq minutes de chez moi, au centre de la ville. Je n'ai pas besoin de ma moto. Je marche rapidement jusque là. J'ai chaud. Je n'ai pas l'habitude de marcher vite. J'entre dans l'hôtel et je vais vers la table où mes deux collègues, Nina et Jackie, sont assis. Je suis désolé, dis-je. Tu as de la chance, me dit Jackie. Pierre-Éric Martin est en retard, lui aussi. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Un café. Un café? Tu penses que pour un nerveux comme toi, c'est bon, un café? Me demande Nina. J'ai besoin d'un café. J'ai envie d'un café. Je vais prendre un café. Je pense que ma réponse est peut-être un peu agressive parce que Nina me regarde interrogative. Tu es de mauvaise humeur? Me demande-t-elle. Non, tout va bien. Je t'assure simplement. Le matin, j'ai besoin d'un café pour me réveiller. Mes collègues, Nina spécialement, s'intéressent à ma santé. Il faut dire que ce sont aussi mes amis. Nous formons une bonne équipe et nous sommes très complémentaires. Jackie, c'est le photographe. C'est vraiment un super photographe. Il est très sympa, mais il est souvent de mauvaise humeur. Il est assez grand et très musclé. C'est un fanatique de sport. Nina, c'est une femme très dynamique. C'est une sportive, mais c'est aussi une passionnée d'histoire de l'art et une excellente observatrice. Moi, ils me considèrent comme un fanatique du travail. Ils me connaissent. Ils savent aussi que je ne suis pas très bien organisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada